Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, cê não pode me prender É só um vinho que eu acabo de comer Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e cê não pode me bater Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fuma na boa, só pra pegar as menina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, não sou ladrão Passei de anos sem recuperação Enquanto isso, eu vou descendo a minha lomba Enquanto isso, eu vou descendo a minha lomba Andando de skate, estourando a minha bomba Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, não cheira minha mão Sou seu amigo, agora preste atenção A folha é boa, é erva fina Fuma na boa, só pra pegar as menina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma, 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 fuma Legenda Adriana Zanotto